E o Santos voltou de Caxias do Sul satisfeito com o empate diante do Juventude com um problema. O goleiro Fábio Costa se contundiu e está fora da partida contra o Cruz Azul no México pela Libertadores da América. É o Juventude que sai na frente. João Paulo completa de cabeça o cruzamento de Mineiro e faz 1x0 para o time da casa. O Santos chega ao empate na falta cobrada por Elano, que Mineiro manda para dentro do próprio gol. Final, Juventude 1, Santos também 1.